Abutres Grande aves de rapina Diferentemente de outras aves desse gênero Os abutres não caçam seus alimentos vivos Mas comem sobretudo animais mortos e lixos Quando o abutre localiza um animal morto ou moribundo Outros voam até ele para compartilhar a refeição Os abutres podem voar por hora Planando graciosamente Lugas e amplas asas As penas que cobram seu corpo são marrons, pretas e brancas Porém a maioria dos abutres não possuem pelos na cabeça Penas na cabeça e no pescoço Eles têm visão excelente Os abutres vivem em regiões quentes Se juntam ao redor de uma refeição É uma guerra A agressividade e a repetição alimentar é determinada Tudo pelo grau de fome que cada um tem O mais faminto domina os outros Quanto mais eles comem, mais a agressividade diminui entre eles No fim todo mundo acaba comendo junto Entre 3 a 6 anos os abutres atingem a sua maturidade sexual Formando casais estáveis que podem durar anos A época reprodutiva dessa espécie é bem longa Iniciando no fim de janeiro Construindo os ninhos Postura ocorre em fevereiro a abril Que quase é de apenas um ovo A incubação do ovo Ocorre durante 54 a 56 dias Para nascer e para criar independência Leva de 95 a 120 dias Para tomar conta de si próprio Os filhotes Existem atualmente 8 gêneros de abutres Dentro deles tem 13 espécies de abutres Como por exemplo abutre de capuz Abutre de cabeça branca Abutre das palmeiras E entre outros Existem dois grupos de abutres Abutres do novo mundo e do velho mundo Abutres do novo mundo são Orubus e condores Eles vivem nas Américas Os condores são maiores que os orubus Os orubus pretos medem cerca de 61 centímetros de comprimento O condor da Califórnia Chega a 1,39 metros Com envergadura 2,9 metros de asa A Ásia foi extinta No século XX E abutres do velho mundo São localizados Na Ásia Europa E na África Eles são parentes Da águia e do gavião Próximos O abutre real O abutre sinero E esse é um pouco Sobre os abutres Se você gostou do vídeo Deixa o like Se tiver algo Acrescenta Comente aí E se inscreva no canal E compartilha esse vídeo E se inscreva no canal 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 O que é isso?